Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 12 de agosto. Direto da Serra Gaúcha, veja como foi a cerimônia de entrega do troféu Oscarito, uma das principais premiações do Festival de Cinema de Gramado, e os filmes que vão movimentar a mostra competitiva. Lançada oficialmente em Porto Alegre, a 47ª edição da Expo Inter. Defesa Civil testa novo sistema de alerta para eventos climáticos extremos no Estado. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O fim de semana foi de muitas homenagens e filmes em exibição nas mostras competitivas de longas e curtas metragens do Festival de Cinema de Gramado. Quem traz mais detalhes ao vivo sobre os primeiros dias do evento e os destaques de hoje é a repórter Patrícia Salvadori, que fala direto da Serra Gaúcha. Boa noite, noite de inverno, né, Pat? Muito frio por aí? Boa noite, Dalva. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVS. Sim, a gente tem o Vimais. O dia frio vai ter uma madrugada bem fria. Dizem que só não fica o frio quem está coberto de razão, mas eu acho que a gente tem que estar coberto também de casados. A minha entrevistada aqui, a Mônica Canis, vai concordar também que a gente está aqui vendo no entroncamento aqui do vento. A gente não está, a gente fugiu do Tapete Vermelho, veio aqui para dentro para a gente poder se proteger um pouquinho do frio. De toda forma, sim, o festival já está no quarto dia e hoje aqui a gente traz... Vamos falar rapidinho com a Mônica, porque ela está assistindo o filme Oeste outra vez, ali do Erico Rice aí. Vamos pedir aí para rodar as imagens que a gente fez exclusivas aqui do Tapete Vermelho. Então, a gente quer saber especificamente com a Mônica, porque ela que é curadora da Cinemateca Paula Amorim, ela é curadora aqui em Gramado dos longas gaúchos que começaram a ser exibidos hoje. Eu vou fazer esse preâmbulo inicial porque eu quero primeiro saber da Cinemateca. A Mônica que voltou essa semana depois da enchente, a gente chegou a ver as patronas do cinema ficaram na frente ali da Casa de Cultura. Foi uma imagem triste de ver, mas agora está de volta, né? Sim. Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, essa semana que passou, a gente retornou com a sala do Arquitas. Conseguimos melhorar tudo o que precisava. Trocamos as poltronas, trocamos carpetes, fizemos higienização do ar-condicionado, enfim, de alguns móveis que ficaram na sala. Por sorte, som e projeção estão perfeitos e intactos, então isso foi bem importante para a gente poder ter essa retomada. Enfim, né? A gente agradece o Alcanço que patrocinou esse retorno da gente e estamos muito felizes, muito animados. O final de semana foi super bom de público. As pessoas retornando assim com muito carinho, muita saudade da gente, então ânimo total. E agora só estou pelas outras salas, né? Agora esperando aquele tempo da reforma da Casa de Cultura, porque é um trabalho muito delicado de recuperação, né? Como é um prédio histórico, então tem muitos detalhes, tem que ir com calma. Então, acho que daqui, sei lá, um mês, 40 dias, a gente consegue retomar uma das outras salas. Sim, a Casa de Cultura volta essa semana, né? Bom, vamos voltar aqui para a serra. Então, a Mônica, como eu apresentei, ela fez a curadoria dos longas gaúchos, longas gaúchos, que é uma categoria específica para os longas que tem poucos anos, eles se apresentavam junto com todos os outros longas de outras procedências. Então, como é que foi esse ano? Aqui o pessoal hoje já viu o filme da Cristiana Oliveira, né? Cristiane, Cristiane, a gente troca às vezes o nome, mas acho que ela deve estar acostumada com isso. E aí, como é que foi essa seleção? Como é que a gente pode entender o que foi selecionado dentro dessa produção gaúchos? A gente teve 17 longas gaúchos, que é uma produção bem importante, bem grande. E aí, o nosso olhar, né? Eu fiz a curadoria junto com o Leonardo Bonfili, com o curador da Bahia, o Emerson Lindo, e foi muito interessante porque a gente, acho que a gente conseguiu fazer um panorama bem interessante do Rio Grande do Sul porque são filmes, por exemplo, o filme da Cristiana Oliveira, que passou hoje até que a música pare, ele é ambientado na Serra Gaúcha. Aí a gente tem dois filmes em Porto Alegre, um filme sobre a terreira da tribo, né? Que é um documentário muito bonito sobre a terreira da tribo, sobre toda a trajetória deles. A gente tem outro filme sobre o Rafael Correa, que é o cartunista, que sofre de esclerose bem íntima. Então, é um filme sobre a vida dele, né? Ele contando assim, é um filme que tem muito com humor, combina, mistura com os desenhos dele. E a gente também tem o filme Experiência de Canuto lá, sobre o que se passa lá na fronteira do Brasil com a Argentina, na aldeia da Iugua. E a gente tem o Infine Mundo, que é uma fábula linda que se passa ali na região de Santa Cruz do Sul, em Sinimbu, que é uma região que agora foi totalmente devastada pela enchente, né? Então, nesse filme, tu vai ver algumas imagens que hoje não tem mais. Então, acho que a gente conseguiu construir um cenário assim do Rio Grande do Sul, né? A gente foi da serra para a fronteira, veio pelo centro do estado, chegou em Porto Alegre. E são histórias bem diversas, né? A gente tem documentário, tem duas ficções, tem três documentários, tem esse documentário lá do Ariel Ortega, lá das Missões, que combina um pouco de ficção com documentário. Então, acho que a gente tem um retrato bem abrangente da produção que é feita no Rio Grande do Sul, tá? Os filmes são muito bons, muito interessantes. E tem gente dizendo até que a nossa galvista está competindo com a nacional, assim, em termos de qualidade de bons filmes. Então, a gente está bem contente com essa produção aí que a gente vai ver esse ano. Muito obrigada, Mônica. Obrigada pelas tuas informações. Que coisa boa saber, né? A gente já sabe que o Rio Grande do Sul é bem prolífico, né? Na produção, mas então agora a gente fica curioso meio para o desenrolar dessa semana. Pode voltar para a tua sessão, valeu? Tá, então. Obrigada, gente. Esperamos todos aqui às duas da tarde. São as sessões dos homens gaúchos com entrada franca. Bem, falou, até a praça. Muito obrigada. É contigo, Davi, eu volto daqui a pouco com mais informações aqui de Gramado. Combinado, Pathy. Voltamos a conversar em seguida. E foi lançada oficialmente hoje a 47ª edição da Expo Inter. A cerimônia não aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, porque ele ainda passa por reformas em função dos estragos provocados pelas enchentes de maio. A feira foi lançada fazendo referência às raízes, com a presença de animais, com churrasco, música e dança. O local escolhido foi a sede da Secretaria da Agricultura do Estado em Porto Alegre. Ali, durante 60 anos, a partir de 1909, no então Parque de Exposições do Menino Deus, ocorreu a feira que deu origem à Expo Inter. Pois a 47ª edição lançada hoje, está sendo chamada a Expo Inter da Superação. Por causa dos prejuízos de todo o setor e do próprio Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que ficou semanas debaixo d'água. As redes elétrica, hidráulica, as estruturas dos pavilhões e a pavimentação estão sendo recuperadas, assim como as áreas de cada entidade co-promotora do evento. A qualquer dia e a qualquer hora, vocês podem chegar no parque, vocês vão encontrar as pessoas trabalhando. Temos turnos de gente que vem de fora, que estão aqui, cerca de 5 mil pessoas trabalham no parque, na montagem das feiras, isso é uma coisa importante, porque nós temos aí também recuperação da economia antes da feira acontecer. Mesmo com dificuldades em seu tamanho, a Expo Inter deve ser semelhante à do ano passado. 3.458 animais de argola foram inscritos para os julgamentos e mais 1.344 animais rústicos. Também o número de expositores deve ser mantido, garantindo boas expectativas de negócios, durante a feira que é sempre uma vitrine para o agronegócio. O agronegócio está com grandes dificuldades, o restante do país a agricultura não está com essas dificuldades, então as vendas que acontecem aqui são internacionais e nacionais também, então tem muita expectativa em relação a isso, por isso que a procura é enorme também na agricultura familiar, aumentou 25% e é uma tendência que nós temos aí em número de expositores similar à exposição do passado. No caso da agricultura familiar, nenhuma agroindústria ficou de fora, com a readequação de espaços do pavilhão. Todas as 413 agroindústrias que apresentaram a intenção de participar da Expo Inter foram contempladas com 25% a mais de espaço, sem prejuízo algum ao espaço interno dos feirantes, apenas uma remodelação dos espaços ociosos dentro do pavilhão. Essa economia tão rica, que representa mais de 80% dos endereços produtivos gaúchos do Estado e que ali encontram espaço para a sucessão familiar na propriedade, que encontram espaço para a renda da mulher da propriedade, já que mais de 50% dessas agroindústrias são lideradas pelas mulheres da família agricultora. Isso tem um simbolismo ainda maior para quem sabe a importância que é a manutenção da família na propriedade rural. O governador Eduardo Leite falou sobre incentivos para a recuperação da produção no Estado, citando auxílios e políticas de ampliação de financiamentos, não só pelo cenário das cheias, mas também pela possibilidade de seca. Resiliência não é apenas lidar com o último evento climático, é lidar com a perspectiva de eventos extremos acontecendo, tanto pelo lado de chuvas em excesso, quanto pelo lado de falta de chuvas. E até porque há uma perspectiva de, dentro de um laninha, termos escassez de chuvas no horizonte próximo. O que a gente demanda em relação ao governo federal é porque a maior parte do financiamento do negócio brasileiro vem com recursos da União. E é nesse sentido que a gente tem procurado, junto à União, que se encaminhe em solução para o endividamento dos produtores rurais gaúchos, tendo em vista não apenas a calamidade recente, como o histórico recente de estiagens que já vinha trazendo dificuldades para os produtores e que tinham, neste ano de 2024, uma perspectiva de uma safra que ajudaria a encaminhar solução para os seus endividamentos anteriores e que se revelou frustrada diante da calamidade que a gente inventou. A exemplo do show Salve o Sul em São Paulo, o festival Sol do Sul vai trazer nomes nacionais, dividindo o palco com artistas gaúchos e terá entrada gratuita. Essas foram algumas questões que a gente tratou com todos os organizadores, que não poderia ter a cobrança de qualquer ingresso a mais, por conta da necessidade do nosso público nesse momento, das questões financeiras. E, ao mesmo tempo, a gente não queria a participação de nenhum grupo gaúcho sem que fossem remunerados adequadamente. Então, é um movimento que atende os dois lados, tanto o grupo da cultura, os músicos, o pessoal de teatro, de dança, que vão participar dos eventos, todos remunerados adequadamente, os convidados, obviamente, também, e o público com acesso a todo esse movimento e a esse presente de forma gratuita, entre aspas, porque eles têm que pagar simplesmente o acesso à feira, ao parque, que lhes permite, então, passear o dia inteiro e, de noite, aproveitar o sol. Vem aí a Expo Inter. E foi considerado bem sucedido o teste realizado neste fim de semana pela Defesa Civil do Estado com um novo sistema de alerta para eventos climáticos extremos. A ferramenta, chamada de Cell Broadcast, vai emitir um aviso sonoro e vibratório para os celulares diárias que ofereçam risco iminente à vida. Caso das últimas enchentes, por exemplo, aqui no Estado, que pegaram muita gente de surpresa. Uma tecnologia que pode salvar vidas. Nós já utilizamos para os alertas, né, que a gente já envia, essa ferramenta que é a Interface de Divulgação de Alertas Públicos, que é uma interface, né, uma plataforma oferecida pelo governo federal e disponibilizada a todos os estados e municípios. Esse alerta que a gente vai enviar a partir de agora, que é o Cell Broadcast, é bom, é importante deixar claro que ele vai ser utilizado em caso de eventos extremos, né. O que são os eventos extremos? São os eventos que estão na iminência de acontecer e que oferecem um risco extremo à vida das pessoas, né. Então, assim, como é que ele funcionou? Como é que funcionou esse teste? Dentro de uma determinada área de risco que seja identificada ou que seja mapeada, esse alerta vai chegar no telefone das pessoas independente de qualquer tipo de cadastro prévio. Então, a pessoa estando dentro dessa área compreendida como área de risco, ela vai receber lá no telefone celular dela, né, essa informação. Esse alerta, ele vai se sobrepor a qualquer tipo de conteúdo que esteja sendo consumido ou utilizado no telefone celular. Então, ele vai, né, se sobrepor a esse conteúdo, a esse outro app, na tela do telefone, vai emitir um sinal sonoro e um sinal vibratório, né. Mesmo o telefone no silencioso, ele também vai funcionar, vai tocar. E a pessoa, né, vai demandar uma ação da pessoa, né, para poder continuar utilizando esse aparelho de telefone. Ela vai ter que dar o ok ali, dar o ciente dessa informação do alerta. Esse teste, então, foi feito em 11 municípios, né, em esfera federal. E aqui no Rio Grande do Sul foram escolhidas duas cidades, sendo Mussum e Rocassales, ali no Vale do Itacoari, que foram municípios, né, bastante atingidos ao longo desse último ano, né, por vários eventos, como enxurradas, chuvas intensas, inundações. Então, esse alerta foi disparado no último sábado, foi feita uma operação coordenada entre Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, a Anatel, as operadoras de telefonia também estavam presentes lá nesses dois municípios. E a população estava ciente, a gente fez contato com várias pessoas, né, antes do teste acontecer, as pessoas estavam, tinham conhecimento de que ia acontecer esse teste e receberam muito bem essa nova ferramenta. A nossa avaliação é de que sim, né, esse teste foi, atingiu o sucesso, né, o alerta foi disparado pelo nosso Centro de Operações da Defesa Civil aqui em Porto Alegre e foi recebido lá nos municípios e realmente atingiu o seu objetivo, funcionou. Vai se agregar aos alertas que a gente já envia, então, os alertas via SMS, né, que são enviados às pessoas que são cadastradas pelo 4199, por redes sociais, por e-mail aos municípios, né, A característica desse alerta é que ele é mais imperativo, ele vai trazer realmente, vai demandar das pessoas que receberem a informação uma ação, de que elas evacuem o local, de que elas procurem uma área de segurança, então, essa característica dele, né, de ser realmente para situações de evento extremo é diferente dos demais. Tecnologia importante aí para aperfeiçoar o sistema de alerta da Defesa Civil. E chegou a hora da previsão do tempo. Apesar do predomínio do sol, a semana começa com frio intenso no estado. Veja no mapa. Uma massa de ar seco garante tempo firme em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e as temperaturas caem ainda mais devido à influência de uma nova massa de ar polar. Pode gear na maior parte do estado. No sul, norte e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, dia de céu aberto. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Em Pelotas, o dia começa com termômetros na casa dos três. À tarde, eles chegam aos 13. Já em Osório, variação de 7 a 15 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem mais informações do Festival de Cinema de Gramado, direto da Serra Gaúcha. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Em Porto Alegre, uma noite de inverno fria e com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 11 graus. E estamos de volta com mais informações do Festival de Cinema de Gramado. Então, vamos para mais um contato ao vivo com a repórter Patrícia Salvadori, que está lá desde sexta-feira acompanhando todo o movimento na cidade. Pati, é com você! De volta aqui do Palácio dos Festivais para te lembrar que esta noite começa a exibição dos Curtas Gaúchos. aqui na tela da TV, durante toda a semana, de segunda a quinta, exibição pela noite, de uma seleção de quatro programas com quatro Curtas Gaúchos cada dia. A partir de amanhã, à tarde, tem debate sobre esses Curtas. Esses Curtas que passaram na Mostra Competitiva. Esse fim de semana, aqui no Palácio dos Festivais, concorreram aos prêmios do Troféu Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. O vencedor foi Chibbo, da Gabriela Poester e do Henrique LaRude, escolhido como o melhor filme. É um filme que trata sobre... Se passa na fronteira, é sobre o transporte de mercadorias clandestinas, um filme muito sensível, um curta muito sensível. Então, é isso. Fica a dica, né? Para continuar ali na tela da TV, Essa foi uma premiação desse fim de semana. E a outra premiação desse fim de semana foi o Troféu Oscarito, que homenageou esse ano o ator Matheus Nastergalli. E agora, tu vai assistir como é que foi tudo. Ele fez, na verdade, uma apresentação muito bacana, que regeu a plateia, assim, a capela, todo mundo entoando um mantra. Foi um momento muito bonito. Confere. Matheus Nastergalli manifestou emoção ao receber o Troféu Oscarito das mãos do curador do festival, Marcos Santuário. No discurso, o ator fez uma reflexão significativa do momento, que enaltecia sua carreira no cinema, TV e teatro, reafirmando compromisso e amor à profissão. Ele salientou o simbolismo do prêmio e de como a homenagem reflete o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à arte da atuação. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da minha vida como ator, do ponto de vista simbólico, para um ator do cinema brasileiro. Você ganhar o Oscarito em Gramado é um momento de culminância, mas também é um carinho para seguir viagem. Aqui, Gramado é a casa mais sólida do cinema brasileiro. O festival de Gramado é a casa mais sólida do cinema brasileiro. É o festival mais tradicional do Brasil. O vínculo com a poesia foi herdado da mãe e refletiu nas escolhas do ator ao longo de sua trajetória artística. No palco do Palácio dos Festivais, ele declamou. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ele ergue a mão, encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Como ator, sempre se transformou em personagens complexos e variados. Matheus Nastergaile é conhecido também por seu engajamento em causas sociais e culturais. Além de seu trabalho como ator, ele também se aventurou na direção. Em 2008, dirigiu seu primeiro longa-metragem, A Festa da Menina Morta. A dificuldade de transporte por conta da enchente impôs que essa edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado fosse híbrida. E assim, o pessoal não vem aqui só para ganhar prêmio. Os filmes são exibidos, passam por esse olhar dos dias. Alguns filmes diferentes a cada dia. Então, tu vai conferir quais são os filmes que estão sendo julgados hoje. A diretora Cristiane Oliveira traz para Gramado, dessa vez, a produção até que a música pare, dando início à apresentação da semana dos longas gaúchos que disputam os quiquitos na tela do Palácio dos Festivais. O longa nacional do dia é Oeste Outra Vez, dirigido por Érico Hassi e estrelado por Ângelo Antônio, Babu Santana e Antônio Pitanga. A produção flerta com o gênero faroeste e se passa no interior de Goiás. E o Canal Brasil exibe as mostras competitivas de curtas nacionais. Começa com o Maputo, de Lucas Abraão. Ponto e vírgula, de Tiago Kistenmacher. Você conheceu minha mãe? Conheci. Eu e o João. Eu sou o João, ele é. E Castanho, de Adanilo. Longas documentais também estão nessa grade. Hoje é a vez de Toquinho Maravilhoso, de Alejandro Bergers Parado. Obrigada, Patrícia Salvadori, que falou direto de Gramado com as informações do Festival de Cinema que está rolando por lá. Ela não pôde se despedir por causa de um problema de sinal, mas amanhã a gente faz um novo contato. E também tem cinema na Programação Cultural da Semana, aqui em Porto Alegre. Um documentário que mostra como a música pode marcar as nossas vidas. E ainda tem shows na agenda. Olha só. Vou colecionar mais um soneto. A Sala Redenção, no campo centro da URGS, exibe o documentário As Canções, de Eduardo Coutinho. Vai ser nesta terça-feira, às sete da noite. Lançado no começo da década passada, o filme traz entrevistas com pessoas comuns, lembrando e entoando obras da música popular brasileira que marcaram momentos importantes de suas vidas. As pessoas que eu desejo. As pessoas que eu detesto. Hã? E as pessoas que eu detesto. E as pessoas que eu detesto. Jaoli Jr. é a atração no sarau elétrico que acontece no Bar Ocidente toda terça-feira, às oito da noite. O artista iniciou a carreira no final da década de 90. Mistura sonoridades universais com influências locais. Une, por exemplo, a potência do blues com a melancolia da milonga. E Valdir Verona se apresenta no Projeto Évora, quarta-feira, ao meio-dia e trinta, no Foia Nobre do Teatro São Pedro. Ele vai tocar composições para a viola de dez cordas, dele e de outros autores. A entrada é gratuita. E nós encerramos hoje, então, com o Valdir Verona, na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Valdir Verona Valdir Verona Valdir Verona Valdir Verona Valdir Verona